A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. Hoje somos milhões de oprimidos sobre o peso terrível do cabão. No ano nós seremos redimidos, a reforma, a glória, a salvação. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada.